Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje também um tema quente, que é a economia e o nosso país. O tema terá como tema a crise econômica e o futuro do governo Lula. Para fazer esse debate nós temos hoje aqui a honra de receber o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é economista e que já foi diretor executivo pelo Brasil do FMI e também vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS, que hoje lá está a Dilma comandando. E com ele fazendo a discussão, o nosso presidente aqui do IELA, o Nildo Orix. Começamos então contigo, Paulo. Qual pode ser, como é que se vislumbra aí o futuro do governo Lula com essa política econômica que a gente está vendo caminhar? Eu acho que o governo Lula tem feito coisas importantes em várias áreas, mas a questão econômica continua a ser uma certa incógnita. É um risco de ir até para o governo Lula a questão econômica. Por quê? Porque se o governo não conseguir mostrar que veio para mudar a situação econômica do país para melhor, se não conseguir botar a economia em movimento, economia que já está estagnada há 10 anos praticamente, se não conseguir fazer a economia andar, se não conseguir gerar empregos, se não conseguir distribuir renda e combater a miséria, o governo vai sofrer. O governo vai sofrer perda de prestígio, perda de apoio político. Eu creio que o presidente Lula sabe disso. Ele tem dado demonstrações em vários momentos, inclusive essa semana, de que entende a importância de superar a estagnação econômica e gerar empregos. Se isso vai se traduzir em ações práticas do governo, vamos ver, porque algumas coisas foram feitas, nós podemos até recapitular o que foi feito de positivo e as dúvidas que temos, mas ainda falta mais para que o governo dê uma sinalização clara de que quer colocar a economia brasileira de volta no rumo de desenvolvimento, com distribuição social, com distribuição de renda e justiça social. Tu acreditas que é possível botar essa economia em desenvolvimento, considerando que há uma crise também em nível mundial? Sim, a economia brasileira pode crescer, mesmo que a economia internacional estando em um quadro difícil. Até porque o quadro internacional não é de todo ruim do ponto de vista do Brasil. Por exemplo, o nosso principal parceiro comercial, que é a China, já está em movimento, já está superando a crise da Covid e deve crescer esse ano 5% ou mais. Então o principal mercado brasileiro está em expansão, que favorece a economia brasileira. De qualquer maneira, a economia brasileira é uma economia de proporções continentais e ela pode crescer com base no mercado interno, como tem crescido no passado. A questão é se a política econômica vai auxiliar ou bloquear essa expansão que é necessária, do meu modo de ver. E, Tonildo, o que tu pensas que pode ser esse caminho aí diante disso que a gente já tem visto, o plano do Haddad, etc.? Eu tenho um acordo com o Paulo no sentido de que o desenvolvimento capitalista no Brasil, dado o tamanho do país, as dimensões, etc., naturalmente pode muito mais do que os pequenos países periféricos. Mas tem um problema concreto. A política econômica desenhada pelo... orientada pelo Lula, mas desenhada pelo Haddad, ela é um verdadeiro desastre. O ajuste fiscal que eles estão fazendo aí é verdadeiramente draconiano. Eu vejo isso com péssimos os olhos, porque... qual é o tema? Nós, mesmo o ministro de Indústria e Comércio, que é o Alckmin, não tem uma proposta econômica do governo. O governo está reduzido a ganhar a confiança dos bancos. E os bancos não vão confiar em nenhum governo. Isso é uma norma. O banco não confia em nenhum governo. O banco quer resultado concreto. Ontem o Haddad, numa entrevista para a Globo, ele disse claramente, ó, nós vamos fazer a política fiscal aqui e, ao longo do tempo, a política monetária vai se alinhar. Por efeito das... da BNES orientada pela política fiscal. Os bancos são insaciáveis. E os bancos, como mostrar quem, tem uma propensão ao suicídio. É claro isso. Então o governo não tem nada além disso. A proposta do governo foi durante a campanha e, desde que se instaurou o teto de gastos, o grito da oposição, a oposição de esquerda, a oposição popular, era contra o teto dos gastos. O governo manteve o teto dos gastos e deu uma sisteminha de banda no teto de gastos. E mantém o diagnóstico básico, elementar. Nós temos uma crise fiscal do Estado brasileiro, é insustentável essa tese. Nós temos uma crise financeira do Estado brasileiro, cujo epicentro é o sistema da dívida pública e a rapina que os bancos fazem sobre todo o esforço produtivo do país. Com desemprego alto, salários incrivelmente baixos e sem uma possibilidade de um novo horizonte. E o tempo está passando. Então, politicamente tem um risco sério. Você veja que quando a Dilma se reelegeu, ela se reelegeu contestando a proposta do Armini Fraga e colocou o Joaquim Levi. E algo muito semelhante está acontecendo agora com essa proposta do Haddad. Então, o Paulo tem razão. O Lula, ele vocaliza elementos de alternativa, mas o governo não anda. Não anda. Então, fica um contraste e o tempo passando. Paulo, eu queria pegar esse gancho do Nildo aí falando sobre a dívida externa. Tu crês que sem tocar nisso uma economia pode caminhar? No caso do Brasil, principalmente, que tem essa dívida imensa. A dívida externa brasileira, na realidade, a dívida externa pública é baixa. Nós temos reservas internacionais mais altas que a dívida externa pública. O setor público brasileiro é credor externo, líquido. O problema está na dívida interna. Acho que é isso que o Nildo está se referindo. Eu tenho uma visão um pouco mais condescendente. Eu não acho, por exemplo, que a gente pode comparar o Haddad ao Joaquim Levi ou o Haddad a seus antecessores imediatos. Paulo Guedes, Henrique Meirelles. Ele é superior, mais bem preparado, mais preocupado com certas questões fundamentais. Mas eu concordo com o Nildo, em parte, porque eu vejo o governo correndo o risco de ser imobilizado. Mas ao fazer essa crítica, nós temos que levar em conta não só as limitações políticas do governo, mas também que ele já fez algumas coisas importantes na área econômica. Vou dar alguns exemplos, rapidamente, para que a gente não faça uma crítica devastadora de algo que, de um cenário que, no meu modo de ver, misto. Por exemplo, na PEC da transição, aquela que foi aprovada na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula, algumas coisas importantes foram feitas. Foi recomposto o orçamento para permitir certas despesas e houve uma manobra muito interessante, que foi a desconstitucionalização da regra fiscal. Porque ficou estabelecido que, quando aprovarem uma lei complementar com a nova âncora fiscal, desaparece o teto constitucional e passa a regra fiscal ser regida por lei complementar, que é um progresso. E você vê, apesar das críticas que nós temos feito, que eu tenho feito, várias pessoas que observam o governo, digamos, de um ângulo de esquerda, o governo aumentou o salário mínimo em termos reais, elevou o limite de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física, está ampliando o Bolso da Família e revendo o cadastro, melhorando o programa, recuperando o programa que foi basicamente, que foi fortemente atingido durante o governo Bolsonaro, com mulheres, quase tudo. E essas medidas são positivas, vão na direção correta. O problema, onde é que está? Vários, mas só para dar um exemplo dos problemas que o Lula tem que enfrentar, o Lula e o Haddad, o Banco Central. Como se previa, como previram os críticos da lei de autonomia do Banco Central lá atrás, eu mesmo falei sobre isso, tenho certeza que o Nilo deve ter falado também, criou-se um quarto poder, ou algo que pode se comportar com o quarto poder, que é o Banco Central, que em vez de ser uma autarquia, passa a querer ser independente do governo, quando na verdade ele é apenas autônomo. E esse Banco Central que é Stein, pode conversar um pouco mais sobre isso, ele está minado, minado não, ele está minando, porque pratica juros reais corxantes, que tem vários efeitos negativos sobre a economia, sobre o emprego, sobre a dívida pública interna, que fica muito mais cara com essa política de juros, e eu não vejo como a política econômica vai conseguir produzir resultados se não for enfrentado esse problema do Banco Central. O governo pode fazer coisas? Pode, mas o Banco Central está, digamos, atrapalhando para ser gentil com o Banco Central. Legal. Bom, a gente vai encerrando esse bloco aqui agora, mas a gente já volta, fica aí. PANCHOVILHA PANCHOVILHA Trabalhador errante e ex-bandoleiro, Dorotel Arango Arâmbula foi um dos mais importantes líderes da Revolução Mexicana de 1910, junto com Emiliano Zapata. Assumindo o nome de Pante Ovilha, ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata, que marchou com a gente do Sul, Pante Ovilha entrou na cidade do México, garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa Revolução Popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Ovilha é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei, nem esquecerei meu dever. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a crise econômica e o governo Lula. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do Banco Central, né? Esse é um tema que tem aparecido bastante na imprensa e tal. E parece que existe uma dupla via, assim, que o presidente não quer os juros altos, mas o Banco Central quer os juros altos. Quem, afinal, manda no Banco Central? Deveria ser o Poder Público eleito. Não é inteiramente, porque a lei de autonomia do Banco Central deu ao Banco Central mandatos fixos ao comando do Banco Central, não coincidentes com do presidente da República. Então, nesse contexto, Lula herdou o presidente da República, o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro. Se você observa a composição da diretoria, são nove membros. O presidente mais oito. Desses, todos foram indicados, ou no governo Temer ou no governo Bolsonaro, com exceção de um, que a funcionária de carreira foi indicada no governo Dilma. Então, o Banco Central é composto de uma diretoria, toda ela orientada por um pensamento que não é o pensamento que o governo proclama ser. Ultraliberais. Ultraliberais, assim, ou pessoas da máquina do Banco Central sem visão do país, ou executivos financeiros, como é o caso do Roberto Campos Neto, o presidente, que vieram do sistema financeiro, vão pro Banco Central e voltam pro sistema financeiro. É a chamada porta giratória. O que aconteceu foi o seguinte, ao dar autonomia ao Banco Central, na lei aprovada durante o governo Bolsonaro, o Banco Central ficou mais independente do poder público eleito, mas não mudou uma coisa fundamental, que é a dependência do Banco Central, a interligação do Banco Central com o mercado financeiro. E isso é que é altamente problemático, para eu entender. E como é que o presidente pode intervir nessa discussão, por exemplo, dos juros? O presidente não está amarrado totalmente, aí que está. Porque essa ideia de que o presidente está imobilizado totalmente é uma ideia que alimenta a inércia. E alimenta os banqueiros. Sim. E o presidente do Banco Central. Cria uma sensação de que nada pode fazer. Pode, por exemplo. Não sei por que se deixou passar a revisão para cima das metas de inflação. Nós temos metas de inflação irrealistas. Em duas atas. Em duas reuniões. É, não, mas eu estou dizendo que o Conselho Monetário Nacional deixou passar na última reunião, né? E a Simone Tebbels chegou a dizer recentemente que a revisão das metas de inflação não é assunto. Nós tudo como? O presidente da República colocou isso. A ministra do planejamento disse que é um não assunto. Isso é um exemplo de algo que o Conselho Monetário Nacional pode fazer que favorece o político de juros mais branda. depois é o seguinte, o governo diz, né? Imagino que esteja certo, não sei, que não tem condições de mudar a lei de autonomia no Congresso. Que não tem condições de propor a demissão do Roberto Campos Neto. Ok, mas tem condição de nomear 12 diretores do Banco Central. Ainda não fez. O mandato de dois diretores da diretoria de nove venceu em fevereiro, final de fevereiro. Ainda não indicou. Que indicações serão essas? Tem que ser indicações fortes. Nomes que vão fazer um contraponto à maioria bolsonarista, temerista, da diretoria do Banco Central, ao presidente do Banco Central. Se aparecerem nomes pífios, fracos, como alguns que andavam circulando informalmente, o governo estará desperdiçando mais uma oportunidade. Não reviu os métodos de inflação, não indicou nomes fortes para a diretoria do Banco Central, né? Então, do que que está reclamando o governo se não tomou providências, que estão a seu alcance dentro do marco institucional legal atual, né? Então, eu vejo com preocupação esse minueto que se estabelece entre o ministro da Fazenda e o Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra do planejamento, que resulta numa situação medíocre, na minha opinião, sabe? Um governo que tem relutância em usar os passos de manobra que tem dentro da lei atual. Eu agregaria algo aí, né? Isso, mas só queria colocar essa questão, quer dizer, isso mostra também uma fraqueza do governo a partir dessas alianças que se formaram e que agora a gente vê se digladiando dentro do... É, eu tenho o problema das alianças, tenho o problema da composição que o Lula fez para ganhar e etc., e que se supunha era a única possível. Bem, mas tem esse caminho que o Paulo está mencionando e tem uma outra coisa que essa é a hipótese que eu acho que nós temos que discutir mais seriamente. Se o Banco Central está se configurando como um quarto poder, coisa que eu não acredito, mas se essa é a hipótese e é uma hipótese que tem que levar em consideração, então o Lula tem que afirmar o poder do presidencialismo. Como é que afirma o poder do presidencialismo? Dentro das regras do jogo, ele mostrar claramente que Campos Neto não cumpriu nenhuma das metas para a qual ele foi confirmado pelo Senado no Banco Central. E eu agregaria duas outras. Primeiro é um sujeito que passou por um escândalo de Paulo Guedes com contas de dólares no exterior, da qual ele diz que agora não faz mais parte. E o terceiro foi aquela absurda compra de ouro pelo Banco Central, de origem ilegal, que está sob discussão, ninguém investigou ainda, que é que um presidente do Banco Central não pode. E nós sabemos, quer dizer, o Campos Neto não oculta a sua origem, a sua fidelidade, é o contrário. Manifesta não só nas declarações, mas sobretudo nas atas do Banco Central, na nota técnica do Banco Central, está claro o compromisso. A despeito da linguagem tecnocrática, o suposto também da macroeconomia. Então, cabe ao presidente da República não só assinalar, como ele tem feito, a crítica aos juros. Ele tem que atuar em consequência. O Lula tem dito, olha, não me incomodo com a autonomia, porque eu dei autonomia operacional para o Meirelles durante oito anos. Só que aquele período passou, não só mudou a regra constitucional, como o mais importante, a situação política e econômica do país tem uma alteração substancial em relação ao 2002. Os programas sociais não dão conta da tragédia social, a despeito da sua importância. Não dão conta mais. Agora, aquele conjunto de medidas que o governo tem tomado, minha casa, minha vida, bolsa, família, etc., tem que necessariamente o governo atuar agora numa disputa grande. E a disputa grande é com o sistema financeiro. De outro lado, o que acontece? Se ele, saiu uma pesquisa ontem, 61% desaprova essa relação incestuosa com o covil de ladrões que é o Congresso Nacional, que são de resto insaciáveis. Quanto mais ganham, mais querem. E eles têm uma extração de classe, que não é só o centrão. A representação parlamentar de deputados e senadores do Brasil, ela está muito apegada a essas frações do capital, a empresariado. Então não se trata só de deputados, a despeito de serem desqualificados, alguns escandalosamente desqualificados, é gente vinculado a essa coesão burguesa que sustenta a economia política do rentismo, tal como eu menciono. Então o Lula vai ter que enfrentar o Banco Central dentro das suas prerrogativas. Ele podia mandar para o Senado, através de uma decisão do Conselho Monetário Nacional, dois a um, ele se monitora de contra. E coloca para o Senado o problema. Eu sei que isso move a política, mas tem que entrar na equação o movimento do povo. Se o povo não está em movimento, através das organizações sindicais, das populares, dos partidos políticos, ele vai continuar prisioneiro da aliança e está numa marcha suicida. Essa marcha é uma marcha suicida. Eu sou muito pessimista sobre o futuro breve, não é nenhuma coisa de longo prazo. É, o problema de jogar para o Senado é que, obviamente, lá no Senado também se perde. Sim, mas colocaria, Elaine, me desculpe, mas colocaria um problema, o presidente atua, o presidente não pode só declarar. Mas também o presidente deveria também conclamar a população para fazer um... Sem dúvida. Mas enfim, a gente vai terminando esse segundo bloco, já voltamos, fica aí. José Carlos Mariátegui é um jornalista, foi um grande intelectual peruano, que nasce em 1894. Ele é considerado por muitos como o primeiro marxista latino-americano e, de fato, teve um impacto muito forte, não só no marxismo latino-americano, mas no pensamento crítico latino-americano. Mariátegui representa aquilo de mais criativo que tem o pensamento crítico da região e foi, talvez, um dos pioneiros em pensar a realidade local, particularmente a realidade peruana, como um espaço de análise a partir de uma matriz teórica mais general, que era o marxismo. Ele se apropria do marxismo, especialmente na época em que ele esteve na Europa, de 1919 até 1924, esse lado politicamente, onde ele realiza e aprofunda seus estudos do marxismo. Ele volta ao Peru para entender a realidade social peruana a partir dessa matriz teórica mais general, que era o marxismo, que no caso dele, de jeito nenhum, pode ser considerado um marxismo aplicado ou aplicável, mas um instrumento de compreensão do mundo, uma visão de mundo, que, ao analisar uma realidade histórica concreta, é capaz de produzir novos elementos teóricos e conceituais, inclusive aportar aquela matriz teórica mais geral, chamado marxismo. Portanto, ele é um dos primeiros intelectuais da região que introduz alguns elementos chaves a partir desse processo teórico-metodológico de interpretação da realidade a partir de uma matriz teórica mais geral, como era o marxismo. No caso do Mariátegui, ele diz, nós no Peru temos condições de avançar para uma revolução socialista, uma revolução indo-americana que tenha como base a comunidade indígena como elemento central desse processo de transformação. As classes dominantes no Peru têm perdido, dizia ele, a sua condição de se convertir em classes dirigentes. São alguns dos elementos centrais que renovam a visão do marxismo, que foram invisibilizados durante o maior auge do estalinismo no nosso continente, que se retoma com muita força a partir dos anos 60, 70 e, sobretudo, no começo do século XXI, onde quando as realidades, a complexidade da realidade latino-americana exige visões criativas sobre a compreensão desses processos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje estamos discutindo aí a economia brasileira. A gente já falou aqui em outros blocos sobre essa questão do teto de gastos, né? O que que implica isso para a vida da maioria das pessoas, por exemplo? Porque muitas vezes as pessoas ouvem esse discurso na televisão e acham que é interessante porque é uma certa austeridade, não pode gastar mais que a gente ganha. Como é que tu observas essa questão do teto de gastos? O pensamento convencional se vale de certos slogans que apelam ao senso comum. Por exemplo, austeridade. Outro exemplo, simplificação. O que eu tenho constatado ao longo do tempo é que esses termos aparentemente simpáticos, válidos, escondem outras coisas, entende? Por exemplo, austeridade fiscal. É válido? É, tem que ter cuidado no trato das contas públicas, no gasto público, na aplicação dos tributos. Mas isso não quer dizer que uma política econômica, uma política fiscal, no contexto de uma economia debilitada, como é a brasileira, tenha que ser contracionista. Ao contrário, no meu modesto de entender, dada a situação da economia brasileira, seria importante que a política fiscal tivesse um impulso à atividade econômica. A política monetária também pode ajudar? Pode, mas com esse Banco Central que está aí, tudo que for feito na área monetária será too little, too late. Pouco e tardio. Então até pode começar a cair a taxa de juros ao longo desse ano, espero que comece, mas não vem daí o estímulo para o crescimento. De onde é que virá o estímulo para o crescimento? Essa é a pergunta que tem que ser feita. De onde é que vem o estímulo para o crescimento econômico do Brasil em 2023, 2024? Não está claro. Da política monetária não vem, ao contrário. Então a política fiscal poderá vir, mas será que essa nova âncora fiscal que o Haddad propôs e substitui o teto de gastos implantado no governo T, mas será que ela é suficientemente flexível para permitir uma política fiscal condizente com a vontade do presidente manifestada de novo nos últimos dias e repetidamente de botar a economia em crescimento? Isso é uma dúvida. E os bancos públicos? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, estão orientados para ajudar a retomada do crescimento? Está claro isso? Pode ser que esteja e eu não esteja percebendo, mas eu vejo o seguinte, dá uma enquadrada no Banco Central, para evitar que ele funcione como obstrução, bota a política fiscal no sentido de gerar renda, distribuir renda, ativar a economia. Porque tem uma coisa, só rapidamente, os economistas têm uma tremenda dificuldade de evitar o que a gente chama de trade-offs, de dilemas. Mas às vezes, às vezes, não é comum, você tem políticas que atendem dois objetivos ao mesmo tempo. Políticas de transferência de renda, Bolsa Família, outros programas sociais, tem o condão de distribuir renda para quem precisa receber, melhorar a distribuição de renda do país, um e dois estimulam o crescimento, que colocam recursos na mão daqueles que gastam, que têm uma propensão marginal a consumir muito alta e, portanto, tem um efeito multiplicador associado a esse gasto muito alto, que é o que a economia precisa, um impulso. Ou alguém acha, eu vou terminando para não dar uma resposta longa demais, ou alguém acha que com a austeridade fiscal proclamando que vai reduzir o déficit, que o setor privado vai ficar encantado, a confiança privada vai aterrissar, e o setor privado vai liderar a retomada? Não vai acontecer isso. A experiência brasileira e internacional mostra que a retomada numa economia deprimida, estagnada, deprimida, exagero, estagnada, terá de vida a liderança do Estado, da política fiscal e dos bancos públicos, notadamente. E um dos dramas que eu vejo da população, embora a gente não veja isso a somar como luta, como protesto, é justamente o drama do desemprego, de gente que tem milhões de pessoas que sequer procuram emprego mais, porque não vão encontrar. Essa retomada, na medida em que nós somos esse país de exportação, da agricultura, do agro e tal, sem nenhuma intervenção na indústria e tal, esse emprego pode ser retomado? Não com base no agro. A agropecuária gera divisas, gera exportações, mas gera pouco emprego. Recentemente eu viajei nos arredores de Brasília, atravessei várias fazendas grandes, que se vê aí na estrada, não tem nenhum trabalhador. Claro. Não tem nenhum trabalhador. Tem máquinas, campos plantados, algum gado, mas nada de gerar emprego. Toda a população do campo são 14 milhões hoje, e está em queda, acentuada nos últimos anos. Mas se valora o agro e a indústria, a produção? O agro gera pouco imposto, gera pouco emprego, paga pouco imposto. É um setor privilegiado, inclusive com bancos públicos dando crédito favorecido. É um bloco de poder muito importante de enfrentar, que o governo tem dificuldade de enfrentar. Aliás, uma grande dificuldade do governo tem que reconhecer é que ele tem uma base parlamentar frágil e, portanto, tem dificuldade de tomar certas medidas importantes. Veja, por exemplo, essa questão do Banco Central. O Lildo estava falando no bloco anterior que é preciso propor a demissão do presidente do Banco Central. É possível construir um caso para isso? É possível. Mas o governo vai se lançar nisso sem ter certeza que tem maioria no Senado para aprovar a demissão do presidente do Banco Central? Talvez o Lula imagine que esteja criando condições para isso ao chamar atenção para a política de juros destrutiva que o Banco Central está praticando. Talvez ele esteja construindo um cenário em que o Banco Central ou se torna mais civilizado ou corre o risco de ter um processo de demissão do presidente. Mas isso tudo, eu só acredito, nessa hipótese que eu estou levantando aqui, se o governo tomar, nos próximos meses, medidas condizentes com o discurso do presidente. Ou seja, quem vai entrar na diretoria do Banco Central por indicação do presidente Lula? Quem vai? Vai ser alguém do mercado financeiro? Alguém que supostamente no mercado financeiro é mais simpático às teses do governo? Vai ser um funcionário de Banco Central? Inexpressivo? E aí o Conselho Monetário Nacional? Quando vai se reunir? Vai esperar junho? Para redefinir metas de inflação irrealistas que criam um pretexto para o Banco Central praticar juros para os conchantes? Porque o Banco Central, o que ele diz nos seus comunicados que o Nildo citou? Eu estou obrigado pelas metas de inflação que me foram fixadas a praticar os juros reais tão altos. Esse argumento é falho, mas... Mas quem fixou? O governo? O governo Temer. Sim. Essas metas de inflação que nós estamos agora, as quais nós agora estamos documentando, foram lançadas lá atrás pelo presidente do Banco Central do governo Temer, que era aquele Elon Goldfine. É um rentista total. E um desconhecido. Esses executivos financeiros que entram no Banco Central, saem do Banco Central e servem aos interesses estabelecidos. Lá atrás... E olha, Nildo, ex-diretores do Banco Central recentemente vieram ao público dizer que as metas de inflação fixadas lá atrás, que estão em vigor hoje, não foram fixadas com base técnica, foram fixadas simplesmente com o seguinte argumento. Minha Colômbia, o Chile, tem 3% inflação de meta, o Brasil deve ter também. Olha a sofisticação das decisões supostamente técnicas do Banco Central. Isso lá atrás. Isso é no governo Temer, eu estou falando. Há uma continuidade da ação do Banco Central. Meirelles no templo da Lula, depois adiuntou até um pouquinho melhor com o Tombini, que era um pouco mais independente. Agora, depois, vários outros presidentes de Banco Central enquadrados na música do sistema financeiro. Aí funciona como estorvo a economia do país. É difícil a questão, né? Nildo, retomando esse tema que eu falei antes, sobre a questão do emprego e, enfim, a indústria. Tu tem sempre falado isso, que a indústria também não tem como crescer. Como é que tu vê isso nessa meta aí de desenvolvimento do Brasil? Olha só, tem momentos da política que concentram problemas tão graves que eles não podem ser resolvidos com pequenas medidas. Veja, o Paulo diz algo que é fundamental que a gente tem que entender. Desde o ajuste da Dilma, o Brasil está numa estagnação. Queda do emprego, queda da renda, problemas fiscais, problemas financeiros. Todos os problemas se concentraram. O governo Temer agravou e o governo Bolsonaro, idem. Eles tiveram uma conquista ideológica gigantesca. É a conquista da austeridade fiscal. Essas ideias, pode dizer, senso comum, têm imensa força mobilizadora. Do ponto de vista da política, da ideologia. Bom, pela primeira vez, um presidente da república, então, está tocando marginalmente no tema dos juros. O nosso regime é presidencial, não é parlamentarista. O parlamentarismo não goza de aceitação popular. O presidencialismo, ao contrário, todas as vezes que a classe dominante exibiu as mangas para tentar um parlamentarismo, ou agora um semipresidencialismo, isso não avança. Se o povo tem desconfiança do presidente, mais ainda do parlamento. Isso é a nossa tradição política. Então, veja, o Brasil está numa posição na divisão internacional do trabalho, que é um contraste com aquele período, por exemplo, do gás, do segundo PND, etc. O Brasil é um país que exporta produtos agrícolas e minerais. Os 90 bilhões do superávit comercial do ano passado foram basicamente com a China, composto de soja, petróleo e milho. Quer dizer... Minério de ferro também. Desculpe, minério de ferro. Primeiro soja, segundo minério de ferro, terceiro petróleo cru. Então, veja, 90 bilhões, quase 70% saiu disso. É o Brasil, é um país que aprofundou aquilo que alguns chamam de desindustrialização. Eu digo que é um aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento. Chegamos, estamos operando uma lógica de situações extremas, que as pequenas medidas de governo são sempre bem-vindas, mas são notoriamente insuficientes. Então, o que precisa? Agora chegou a hora da onça beber água. O que significa? Que nós vamos ter que ver o tamanho do presidente Lula diante da crise. Eu digo que ele não tem estatura, não tem demonstrado até agora, para enfrentar essa crise. O que precisava fazer? Enfrentar os poderes. O Conselho Monetário Nacional está na mão, as medidas do governo. E o que eu observo? Que essa economia política do rentismo, que domina desde que o Plano Real se estabeleceu aqui, foi se consolidando, não encontra na agenda econômica do governo um programa econômico, nem medidas emergenciais que poderiam restaurar. E, finalmente, a grande questão que ocupa a cabeça do Haddad e de todo mundo, que é a ideia de que é o seguinte, e a ideia clássica, que funciona em toda a periferia, existiu historicamente, é que nós não podemos confiar no espírito animal dos capitalistas, porque eles são parasitários completamente do Estado. Então, resta ao Estado tomar essa dianteira. Com esse ajuste fiscal que o país herdou, do Guedes, e que o Haddad está continuando a fazer, não tem essa possibilidade anticíclica. Então, essa porta está fechada. O que significa? O governo perde um tempo valioso, e a classe dominante está arranjando os dentes. Tem capacidade de mobilização, tem propósito, e tem política. E é desinibida no fazer. Eu acho que esse é o problema. E tem esse detalhe aí que o Paulo colocou, que a gente tem que atentar, que é a questão da relação no Congresso. E se a gente observar a realidade latino-americana, os congressos nos países têm atuado de maneira bastante... Óbvio. A gente vê, por exemplo, agora no Peru, hoje, por exemplo, tem uma tentativa lá do Congresso de botar para fora a Dina. Merecidamente. Merecidamente. Mas o Congresso também tem que vazar. Então, mas essa correlação de força com o Congresso também é um negócio que a gente tem que observar para fazer uma análise da conjuntura. Mas, enfim, a gente já volta. Fica aí. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, aqui do Iela. E, como a gente sempre faz no último bloco, uma dica de leitura, já que estamos falando em desenvolvimento da nossa economia, do nosso país, da nossa coleção Pátria Grande, Subdesenvolvimento e Revolução, desse grande teórico brasileiro, o Rui Mauro Marini. É sempre uma leitura importante, até para a gente pensar de forma mais crítica sobre isso, o que é o desenvolvimento dentro do processo capitalista, e como que os países periféricos acabam se subdesenvolvendo, na verdade, quando aparentemente estão se desenvolvendo. Mas, enfim, então vamos para o último bloco, queria ver contigo, Paulo, sobre essa capacidade. Outra coisa também importante, que eu acho que também está no senso comum, é dessa coisa da dívida, já falamos sobre isso, que não pode se endividar, que não sei o quê, que as pessoas temem essa coisa do endividamento. Tu que já, inclusive, já fosse, já representou o Brasil no FMI e no Banco dos BRICS, como é que é esse processo de endividamento? Assim, um país como o Brasil, com tanta riqueza, quer dizer, tem uma capacidade de endividamento, é possível fazer dívidas? Sim, por isso que é importante não cair no simplismo de comparar o orçamento público com o orçamento doméstico, que é outra falácia do discurso neoliberal, capenga, ortodoxia de galinheiro, eu costumo chamar, que é, você apela para as pessoas, você, quando está na sua casa, não quer gastar de acordo com a sua renda, é a mesma coisa no orçamento público, não é verdade. Ninguém acha um pré-sal no quintal da casa. Não existe isso, o orçamento público tem um impacto macroeconômico, entende? Então, não é simplesmente equilibrar despesa e receita, tem que levar em conta, por exemplo, o ciclo econômico. Uma economia que está estagnada ou em recessão, não deve ter uma política de austeridade, de corte de gastos, de aumento de tributação. Ao contrário, deve ter uma política fiscal anticíclica, para retomar um tema que o Mildo usou há pouco. Então, a questão é saber, eu não tenho isso muito claro, se essa âncora fiscal proposta pelo Haddad, ela dá esse espaço para a política econômica. Ela tem alguns pontos positivos, até pontos coincidentes com o que economistas como eu vinham defendendo. O superávit primário como alvo, o resultado primário como alvo, uma banda de flutuação do superávit, não uma meta única, a escolha de uma variável alvo, que é conhecida, tem longa série histórica, não é construída por um modelo, isso é positivo. só que na ânsia, talvez, de agradar o mercado financeiro, a Fazenda introduziu muitas travas nesse arcabouço, nessa âncora, travas para o gasto, travas que, eu não sei se não foram exageradas, não sei se não inibem o papel que a política fiscal deve ter nessa conjuntura importante que nós estamos discutindo aqui. Então, é a questão de avaliar os números que a Fazenda está propondo, que eu não pude fazer isso com o devido cuidado ainda. Eu vou te dar só um exemplo para concluir essa resposta. O governo quer ampliar gradualmente ao longo do tempo o superávit primário, gerar um déficit zero no ano que vem e gerando um superávit primário cada vez mais alto dentro de uma banda de variação. É possível? É possível. Mas é possível com a economia crescendo. Porque com a minha recessão estagnada fica muito difícil. Ora, a política fiscal não é necessária para tirar essa economia da estagnação. Até é preciso ver se o arcabouço fiscal permite que a política fiscal faça esse papel. E isso não está claro ainda. E na tua concepção, a partir desses primeiros dias do governo Lula, esse caminho, o que você projeta, não sendo profeta, mas analisando a realidade, determinados passos que sejam dados, para onde vai o governo? Olha, diferente do Nildo, eu acho que o Lula tem estatura. É um dos principais líderes do mundo hoje. Em experiência, em prestígio. Eu vejo que o Lula cresceu depois do período em que ele esteve na presidência. Cresceu politicamente. Por quê? Porque ele foi submetido a uma perseguição implacável, resistiu heroicamente a essa perseguição. e voltou em condições extremamente difíceis daquela eleição do ano passado. Então, a gente dizer que o Lula não tem estatura, eu acho que é exigido ao presidente da República algo sobre-humano. Eu acho que ele tem qualidades que até às vezes parecem sobre-humanas, mas é uma pessoa que falha, que faz avaliações equivocadas, mas que tem estatura, tem estatura. E vou dizer mais, ele, nesses primeiros meses do governo, espero que não perca isso, ele adotou um discurso na área econômica muito parecido com aquele que economistas como eu sempre defendemos. É música para nossos ouvidos. Ele tem sido um economista heterodoxo na presidência, quase diria isso, com a experiência de um político tarimbado. O problema, não sei se nós teremos tempo de entrar nisso, é que as travas no Congresso, na mídia e dentro do governo são muito importantes. Falando do Banco Central, mas tem também o Ministério do Manejamento, o Ministério do Cicomércio. Eu não conheço todo mundo. O próprio Ministério da Fazenda, na sua composição, é um horror. Não sei dizer que é um horror, mas é desigual. Tem secretários do Haddad que eu não entendo por questão lá. Na equipe da Tebet, por exemplo, eu não conheço as pessoas, mas as informações que eu tenho, que é um secretariado liberal conservador. Tem isso, é? No Alckmin, tem uma exceção, que é o rapaz da Bahia, Wallace Moreira. Professor da Federal. É, da Federal da Bahia, que é um sujeito competente para o nosso campo. Os outros, parece que são todos do campo liberal. Então, como é que você faz? Banco Central dominado, Fazenda num secretariado desigual. Planetamento uniformemente conservador. E a indústria do comércio, com exceção de um, também liberal conservador, entende? Então, fala-se muito com razão na restrição do Congresso, na falta de base no Congresso, na mídia totalmente alinhada, a mídia corporativa totalmente alinhada ao rentismo, por exemplo, da expressão do Nilo. Mas não se fala que a própria composição econômica do governo é problemática, entende? Né? Será que o presidente tem consciência disso? Ele tem dito. Tem bolsonarista demais no governo. Quero tirar esses bolsonaristas. É verdade. Mas não é só bolsonarista. Tem muita gente da direita tradicional infiltrada no governo, entende? É esse que... Essa direita tradicional é tão mais perigosa, dependendo das circunstâncias, que é a direita bolsonarista. Sim, porque é inteligente, né? É a direita tradicional. E, Tunildo, vê algum futuro bom aí pra nós? Eu reafirmo minha tese, mantidas as condições tal como está, é uma marcha suicida. Por quê? Veja, um líder político, ele mostra a sua grandeza diante das dificuldades. Onde é que eu tenho um foco distinto do Paulo? Bom, o Congresso é mais hostil a uma proposta progressista, de esquerda? Indiscutível. A mídia é monolítica desde sempre. Desde sempre. Os militares estão sob controle do Comando Sul dos Estados Unidos e da general Laura Richardson? Sim, não há dúvida nenhuma. A crise econômica mais intensa e as condições do país herdadas desse capitalismo independente e rentístico são mais terríveis? Sim. É aí que eu quero ver a grandeza do Lula. É nessa hora que um líder político tem que mostrar suas virtudes de líder político. A segunda observação é que tem momentos em que a economia e a política se juntam, que não há mais saídas de caráter tecnocrático ou inclusive medidas como essas que estão sendo tomadas não podem ser executadas se não tiver um lastro político. Como isso é assim, como o governo é um governo de composição, então cabe agora ao presidente interromper a marcha suicida e tomar medidas que vai inclusive levá-lo eventualmente a mudar a composição que ele fez de maneira originária. Senão ele vai... Isso é a catástrofe. Eu não penso na sorte do Lula, mas eu penso na sorte do povo. a nossa, de todos nós, de milhões de brasileiros. O Lula não me interessa como personagem. Eu não acredito em nada do que o Lula diz. Porque no presidente da república, o presidente da república tem caneta. Então eu não quero o Lula como comentarista de televisão, como eu tenho dito. Eu quero o Lula que atue. O Lula em qualquer presidente. Então veja, nesse contexto a grandeza consiste no seguinte, enfrentar o Banco Central, enfrentar o poder midiático, mobilizar o povo trabalhador, tem organizações, tem sindicatos, tem partidos. E claro, o governo tem essa característica que o Paulo diz, bolsonarista, gente de direita, e tem uma esquerda liberal no governo que é cativa de ilusões que são verdadeiramente assombrosas. Eu vi hoje de manhã o Humberto Costa num programa no Faixa Livre lá do Rio de Janeiro de uma ingenuidade, um senador com lastro político, com experiência, de ingenuidades absolutas no terreno da economia e na disputa do poder político. Então nós estamos caminhando por uma situação que eu quero dizer que se assemelha em termos de drama exatamente no contexto de destituição da Dilma. O que ela faz? Ela pensa que pode, negociando com o covil de ladrões, cedendo para a mídia, tentando fazer acordo com os banqueiros, está completamente submetida ao horizonte dos Estados Unidos como potência latino-americana, não enfrentar seus adversários. É isso que eu chamo de Márcia Suicida. E se o povo não entrar como aquele que desequilibra, então a convocatória do presidente da República não é só na disputa ideológica contra os juros, que é bom, está bom, abre um debate, etc., mas é na mobilização real de forças para desequilibrar que o povo está fora do contexto desde a destituição da Dilma. A Dilma não convocou o povo, o Lula não convocou o povo. Sem esse enfrentamento não há a menor possibilidade de a gente pensar um futuro razoavelmente tranquilo, calmo e otimista para a maioria do nosso povo. É extraordinário que esse governo não tenha também uma política de comunicação que coloque o presidente em ligação direta com a população, como fazia o Chaves lá com o seu programa Alô, Presidente, ficava seis, sete horas no ar, mas explicando para a população o que estava acontecendo, o que estava fazendo, quais as medidas que estava tomando e a população atuando junto. Quer dizer, o governo tem essa possibilidade, poderia ter canal de televisão, poderia ter espaços, enfim, então a comunicação também se vence, se vence muito na comunicação. obrigada e a gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje, mas a gente volta. Um grande abraço, tchau! e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL